Um, dois... Um, dois... Ferra... Com palma! Fazer o que, palma! Um, dois... Um, dois... 1, 2, toco, direto, isso, 1, 2, somo bem forte, entra, mais longe, assim, é, jab, 1, 2, salve, salve, direto, 1, 2, chuta, somo bem forte, palco, entra, palco, uma vez, palco, vamos, força, vamos, 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 força, vai, volta, 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 volta